Fala aí rapaziada, belezura? Como é que vocês estão? Bão ou não? Como foi no vídeo anterior, eu falei lá da questão, mostrei, remostrei a questão das medidas Agora eu vou mostrar pra vocês as máquinas de corte, algumas delas, né? Tem aqui uma chapsol, tem uma table sol Tem a skill sol que todo mundo já conhece, no Brasil chama ela de serra circular E que eu não tenho nenhuma delas aqui hoje pra mostrar pra vocês usando Mas eu vou mostrar como que normalmente na carpintaria sempre vai ter uma table sol Essa aqui é maior, tem outros tamanhos menores também Assim como a chapsol também tem uns outros tamanhos Eu tô fazendo o portal de uma porta lá em cima Aí eu vou mostrar pra vocês aqui os cortes Às vezes usa 45, às vezes não usa, às vezes não usa só em porta Usa também como eu fiz lá no teto, usa em armário e em vários outros lugares Beleza? Então, e se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, dê seu like, ative o sininho de notificação Pra ser avisado pelo YouTube, todas as vezes que lançarmos um vídeo novo Tamo junto, é nóis, bora lá Já vamos começar aqui pela chapsol Ela tem vários tamanhos, aqui também vocês já estão vendo que tem os ângulos, né? Ângulo pra corte reto, 30, 35, 45 O que nós vamos usar hoje é 45, mas tem vários outros tipos de ângulo Que às vezes também você vai fazer alguma... Pôr alguma madeira na parede, algum lugar Tá com uma diferença, ângulo diferente, aí você usa ela Vou pegar uma madeira aqui pra gente fazer um exemplo Antes de eu cortar a minha peça que eu vou usar na porta Aqui quando ela tá no zero, você vai fazer os cortes retos Tem uma trava de segurança, né? Algumas tem de forma diferente E essa é... Você nunca também liga ela já encostando na madeira Você sempre liga ela primeiro e depois você faz o corte Você pode fazer assim direto, você pode puxar ela pra trás e empurrar Tem umas que não tem esse slide, né? Pra você puxar e ir empurrando Já desce direto E aí isso aqui normalmente são os cortes retos Eu vou agora pegar a minha peça Que essa aí é a que eu vou usar lá na porta Eu preciso fazer um corte 45 nela Já vou fazer aqui pra vocês Tem que mudar na máquina, né? O ângulo dela Prestar atenção no lado Vamos conferir aqui certinho a linha, né? Ela tem essa lâmpada, tá vendo? Você liga e desliga ela Que aí você consegue ver a linha da onde o disco vai passar Ajuda demais, meu irmão Aí viu, tá vendo? Com a luz da máquina Eu já sei onde o disco vai passar Então eu vou ajustando Deixa eu ajustar ela aqui Vai ser ruim gravar e ajustar Tá vendo a linha, a sombra Que ela faz, dá certinho Na onde vai o disco Aí eu vou Suca aqui Vai dar aqui certinho Mais um pouquinho E aí E aí E aí E aí E aí Você também tá Mas sempre devagarinho Com paciência Não precisa de pressa, não Esses cortes detalhados Tô com o dedão na frente Que eu tô Tentando fazer os cortes e gravar ao mesmo tempo É ruim pra caramba Esse aqui É um corte já Que a gente consegue Pra poder fechar lá Na porta A parte de cima, né Aí tem esse aí Que você vai fazer Os cortes retos Que eu já te mostrei Esse pedaço aqui já era Não vou usar Tem Vamos ver Alguma outra máquina Vou mostrar pra vocês aqui agora A table sol Essa table sol Olha só Aí aqui Eu posso regular Ela já tá regulada aqui Numa medida Que eu precisei usar lá em cima Às vezes você Tá com uma peça muito larga E você precisa dela mais fina Aí você usa a table sol Vou ligar aqui Pra vocês verem Olha aqui Ela já Você nunca Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo É mesmo sendo fina Às vezes Ela tem uma Algumas tem alguma pecinha Mas nunca deixa sua mão Na direção do disco Tá vendo A madeira é fina Mas olha a minha mão Fora da direção do disco Se acontecer algum problema Dá uma cavalada A minha mão Não vai pra cima do disco Sempre devagar também Com cuidado Não precisa Empurrar de uma vez Depois cortou Você puxa pra lá Aí você desliga a máquina Evita sempre Deixar sua mão Muito próxima ao disco Ou pior ainda Deixar Na direção do disco Que essa máquina Arrebenta Essa é a peça maior Tá vendo Às vezes Ela tem uma espessura E às vezes Você precisa Dela mais fina Ou você vai precisar Ela muito fina E não tem a medida A venda na loja Aí você Na table sol Por exemplo Vai que eu preciso De uma peça Com essa espessura Eu marco ela Faço a regulagem Lá na table sol E corto Na medida que eu quero Agora essas outras duas peças Que eu vou precisar Usar lá em cima Já fiz a marcação Aqui Cadê Aqui Já fiz a marcação Da altura dela Tudo certinho Casar o 45 E fazer o Arrebamento da porta Tem aqui também Uma Tico-tico Tico-tico Tá vendo Esse você precisa Fazer um corte diferente Com esse corte redondo Tem essa Essa aqui já é uma pistola Pra prego Eu vou usar uma outra Com compressor Essa aí é a bateria Né Na tico-tico Eu precisei fazer Esse corte redondo Pra colocar embaixo Do vaso lá Fazer uma gambiarra Por causa do piso O cara tava zoado E ela você consegue Pra tico-tico Fazer esse tipo de corte Você não vai fazer Só corte reto Você consegue Fazer um desenho Precisa fazer um contorno Mais complicado Essas coisas Alguma coisa no caminho Tico-tico É a salva-vida Desse tipo de corte Que é impossível Fazer com essas Outras máquinas Aí Já é mais complicado Diz até Possível Mas você vai ficar Tempos e tempos Pra fazer E não vai ter Um acabamento bacana Igual A tico-tico Vou pegar agora Aqui minhas outras peças Pra gente Cortar Pra pular na porta Aí já tá aqui Vou fazer o Pôr na luz Certinho Pra pegar a linha Correta Trinho Mas Sempre confere o lado certinho Para não dar errado Na hora de fechar, não cortar as duas Com o ângulo para o mesmo lado Aqui, essa aqui eu vou ter que fazer Contrária Vou pegar a linha certinha Vou pegar ela aqui Vamos lá Colocar aqui Assim que eu vou usar lá na porta Essa é a moldura da porta Aqui você já confere certinho Na marcação que você fez anteriormente Para pegar a medida E Taca ali prego Sempre começa pela de cima Que aí depois a lateral Eu Consigo dar Dar mais ajustada Porque Às vezes Ainda mais as casas antigas Que com os batentes Tudo velho e torto Aí eu sempre Caso as pontas lá certinho Prego elas Depois vou ajustando Embaixo E Aí rapazes Como disse para vocês Tá vendo Vou usar também 45 no teto Aí você tem que mudar os ângulos Para casar Certinho Certinho a parede Às vezes fica 45 para fora Às vezes 45 para dentro Tá vendo No caso aqui Nesse teto Que a gente fez Tudo 45 É isso aí rapaziada Esse é o nosso vídeo de hoje Deus abençoe E até o próximo vídeo Se Deus quiser Compartilhe Curta Comente É nós Tamo junto Valeu